Anitta e Gabriel Medina, foto, reprodução, os rumores que Anitta e Gabriel Medina estariam tendo um relacionamento aumentaram depois que os dois foram vistos juntos no Carnaval. Desde então, a funkeira e o surfista de campeão mundial não se desgrudam mais e está ficando cada vez mais difícil esconder o relacionamento. Tata Vener que revela sexo do bebê, Iziz Valverde se descuida e mostra Rael, Paula sai do BBB para a delegacia e mais cada vez mais íntimos, a cantora divulgou nesta sexta-feira, o 5, uma parte da música, o Y e o, do novo álbum, Kisses, em seu Instagram. Com isso, ela acabou conquistando um comentário de Gabriel Medina. Minha favorita, escreveu o surfista, que recebeu um emoji de beijinho como resposta da cantora. Medina faz comentário sobre música de Anitta, foto, reprodução, desde o Carnaval 2019, Medina está sendo apontado pelos. Fãs como o novo affair de Anitta, onde ambos curtiram um after na casa da cantora. Depois da folia, eles foram flagrados juntos em um restaurante e a especulação só vem aumentando. Travando briga judicial contra Wesley Safadão, Milade Miel aparece com o filho do cantor e manda recado o que não se sabe é. Que se foi apenas um elogio para a nova música da, malandra, ou se está rolando um caso entre os dois. Mais sobre a NITTA e Medina Anitta e Gabriel Medina, foto, reprodução, durante o Carnaval no Rio de Janeiro, a Anitta deu. O que falar por conta do beijo que protagonizou com Neymar em um badalado camarote na Marquês de Sapucaí. No entanto, a cantora acabou encerrando a folia dando uma badalada festa que contou com a presença de Gabriel Medina, o melhor amigo do jogador. Recentemente, eles foram flagrados trocando carícias no restaurante James Italian, no Itaimbibi, bairro nobre da cidade de São Paulo. Nas imagens, Anitta e Gabriel Medina trocam beijos e abraços em um clima para lado romântico. O vídeo foi divulgado pelo jornalista Léo Dias, através do Fufo Calizando no SBT. Nas redes sociais, a cantora tentou uma aproximação da família de seu possível pretendente e passou a seguir Sofia Medina e Charles Medina. Filha de Ana Furtado e Boninho chama a atenção por conta de semelhança com o diretor da Globo. Anitta também foi flagrada nos bastidores da filmagem de um novo clipe acompanhada de Gabriel Medina. No vídeo, os dois aparecem de mãos dadas e a cantora, ao perceber que está sendo filmada, tenta disfarçar. Dessa vez, no entanto, o flagra acabou sendo feito sem querer por Carlinhos Maia. O rei do Instagram compartilhou em seu stories um momento de uma ligação que a funkeira estava fazendo com o surfista. Pelo registro, foi possível observar que a cantora estava se comunicando com o esportista. Assim que percebeu que estava sendo filmada por Carlinhos Maia, Anitta tentou esconder o celular, mas já era um pouco tarde. Foi possível observar que ela estava no aplicativo de chamadas de vídeo com o melhor amigo de Neymar. Recentemente, o jogador chegou a demonstrar todo o seu apoio para o relacionamento dos dois pombinhos. Neymar fez questão de deixar um comentário mais do que especial em um vídeo no qual os dois aparecem juntos, eu xipo. O jogador indicou que torce pelos dois amigos. Anitta e o surfista estão sendo um dos casais mais apoiados do momento. Se o relacionamento realmente engatar, os dois terão que saber lidar com a distância. Enquanto ela faz shows por várias partes do mundo, Medina vai correr atrás do seu tricampeonato. Siga o TVFO no Instagram e fique por dentro de tudo. Clique, toque aqui.